Mais um dia começando na Uber e agora a notícia do projeto de lei para regulamentar a profissão dos motoristas de aplicativo. Meu amigo, que coisa, hein? Presta muita atenção. Você já ouviu falar da história do casal de aposentado que viajou o mundo? Não? Sabe por quê? Porque essa história não existe. E é isso que o governo quer botar na sua cabeça, que você tem que pagar imposto para você ter uma aposentadoria que não funciona. Agora vai ser 27% de imposto. E provavelmente, se a Uber perceber que isso daí não está compensando, ela vai meter o pé do Brasil e vão ser 1 milhão de pessoas desempregadas ou sem renda extra. Presta muita atenção. Tudo que o governo quer é só aumentar imposto, porque a aposentadoria não funciona. E, além de tudo, eles vão controlar o seu tempo de trabalho. Apenas 12 horas de trabalho por dia. Eu conheço pessoas que trabalham 10, 12, 15 horas por dia, conseguem fazer seu dinheiro, pagar suas contas. Não é para ficar rico, mas dá para fazer um extra, sim, tranquilo, dentro do Uber. Aí vem o governo, quer regulamentar, quer falar o tempo que você vai trabalhar, quer falar o que você vai fazer. Provavelmente, isso daí não vai dar certo. O governo está falando de 32 reais por hora, olha só. A Uber, ela manda a proposta para a gente direto, 33 reais por hora. E aí? O que a gente vai fazer? Se o governo está querendo meter o dedo aonde não deve, só está piorando as coisas.